Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Mundo dos Fatos, onde falamos sobre curiosidades e coisas inacreditáveis que aconteceram ao longo da história. Hoje vamos falar sobre algo que vai te surpreender, coisas bizarras que eram consideradas normais no passado. Isso mesmo, coisas que hoje em dia pareceriam completamente estranhas e inaceitáveis e já fizeram parte da vida cotidiana de pessoas de outras épocas. Então se vocês estão prontos para viajar no tempo e conhecer alguma dessas coisas, já se inscreve no canal e já deixa o seu joinha. Começando com uma das coisas mais inacreditáveis, já existiram pessoas que usavam amuletos como ossos humanos para proteger a si mesmo. É meus amigos, os ossos eram vistos como símbolos de sorte e poder e eram usados como colares ou pulseiras. Essa é uma das coisas que hoje em dia seria considerada inaceitável e até mesmo inegal. Outra coisa que já foi considerada normal do passado é a prática de fumar na frente de crianças. Isso mesmo, antigamente não havia essa preocupação toda com a saúde e bem-estar das crianças. E os pais eles não achavam nada demais em fumar enquanto seus filhos estavam ali olhando para eles. Ainda não podemos esquecer dos animais de estimação, quem não gosta? Já existiu uma época que era levar seus animais de estimação para passear com roupas extravagantes. Cães e gatos eram vestidos com roupas que iam desde terninhos até vestidos longos e luxuosos. Na década de 50 e 60, havia um costume que hoje em dia seria reprovado sem sombras de dúvidas. Fumar durante a gravidez era visto como algo normal e até mesmo recomendado por médicos. Na verdade, muitos anúncios de cigarros apresentavam-se grávidas fumando como um sinal de saúde e bem-estar. Isso mudou drasticamente na década de 80, quando surgiram as pesquisas que mostravam os efeitos negativos do fumo para o feto. Vamos falar agora sobre as bebidas medicinais da Idade Média. Naquela época, as pessoas acreditavam que beber misturas estranhas como urina de cavalo e sangue de cobra poderiam curar doenças. Isso pode parecer completamente louco para nós hoje, mas na época era considerado comum e aceito. Outro exemplo é a moda dos espartilhos na Europa Ocidental no século XVI. As mulheres usavam espartilhos extremamente apertados para manter sua figura esguia e mostrar suas curvas. No entanto, isso causava muita dor e dificuldade para respirar, mas era considerado uma forma de mostrar proteção. E o que dizer dos casamentos arranjados? Até o século XIX era muito comum que os pais escolhessem os parceiros de seus filhos, sem considerar os desejos e os sentimentos dos próprios filhos. Isso pode parecer inacreditável para nós hoje, mas era consideravelmente normal naquela época. E por fim, vamos falar sobre os cirurgiões barbeiros. Na Idade Média, os barbeiros não só cortavam o cabelo e faziam uma barba, como também eram responsáveis por fazer cirurgias. E isso incluía procedimentos simples, como extrações de dentes, e cirurgias mais complexas, como amputações. Sem a tecnologia de hoje, muitas vezes essas cirurgias terminavam em complicações graves, mas eram consideradas normais na época. E é incrível como as coisas mudam ao longo do tempo, não é mesmo? O que parece estranho ou bizarro para nós hoje em dia, era considerado completamente normal no passado. Eu espero que vocês tenham gostado desse passeio do tempo. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais curiosidades e seguir nessa jornada pelo mundo dos fatos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.